Tudo bem, meus colegas fanáticos do Puppy. Vamos fazer barulho para o nosso ídolo. Prontos? One, two, three. Puppy, 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 puppy. Oh, vocês na transmissão ao vivo conseguem ver isso? Puppy está chorando. Arrase, garota. Não se esqueça de pegar alguns produtos após o meet and greet. Que diabos? Por que meu bebê está chorando nas redes sociais? Eu sabia que não deveria ter confiado em Catnap com o Puppy. Puppy! Espera aí, seus malucos. Devolvam meu filho. Catnap, você está morto. Postando Puppy online assim, você está falando sério. Eu pensei que você estava, tipo, relaxando e organizando sua vida. Eu estava, mas você acabou de atrapalhar meus planos. Uau, uau, uau. Parece que temos um drama da vida real se desenrolando aqui. Os pais do Puppy estão indo para cima. Oh, pobre bebê. Chou, 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 suas perdedoras. Vão, sumam, venham fora. Catnap, explique-se. Ok, ok, relaxe. Deixe-me contar. Ei, Catnap, você está em casa? Eu meio que tenho depressão pós-parto. Você pode ficar com o Puppy por alguns dias enquanto eu vou à praia? Me curar? Sim, claro, sem problemas. Incrível. Obrigado. Oh, Papai Dog Day saiu para brincar sem nós. Mas tudo bem. Nós temos um ao outro. Puppy, sorria para uma selfie. Conheçam o Puppy. Não consigo lidar. Ele é adorável. Sobrecarga de fofura. Mais fotos ou eu surto? Transmissão ao vivo do Puppy 24 horas por dia. Derretendo. Alguém precisa de mais serotonina do Puppy. Uau. As pessoas estão enlouquecendo por Puppy Online. Talvez devêssemos postar mais e fazer uma transmissão ao vivo? O que você acha, amigo? Estamos procurando a próxima grande estrela e achamos que Puppy tem tudo. Junte-se à nossa equipe exclusiva, receba mil dólares, mais um bônus, envie uma DM. Ei, esta é a mãe do Puppy. Eu vi sua mensagem sobre modelagem e outras coisas. Legal. Posso vir vê-lo amanhã. Ótimo. Aqui está o dinheiro para o Puppy. Vamos fazer isso de novo. Estamos vendidos. Oh, Puppy, você vai ser famoso. E papai vai ficar rico. Cara, essa camiseta é perfeita. Desde que Puppy se tornou um pequeno modelo, nossos fãs estão enlouquecendo. Vamos lucrar com isso, hein, Puppy? Oh, não durma. Acorde. Jô, 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 pessoal. Temos algumas coisas incríveis à venda. Vejam esta camisa irada do Puppy por apenas 100 dólares. E este desenho incrível é apenas 200. Parece totalmente com ele, certo? Em seguida, temos algumas guloseimas que Puppy adora. Confie em mim, ele é obcecado. Caramba, estamos fazendo dinheiro. Bom trabalho, Puppy. Opa, alguém encerrou o dia. Ok, é isso por hoje. Obrigado por comprar. Ei, estou aqui para pegar meu pedido. Legal, obrigada. A propósito, você deve fazer um encontro de fãs. Todo mundo quer conhecer o Puppy pessoalmente. Sim, isso seria um gerador de dinheiro. Estou dentro. Ótimo. Oh, os fãs vão ficar muito animados. Então é assim que se faz. Eu sou um grande homem de negócio, não? Grande empresário? Você percebe que está explorando o Puppy? Estou. Oh, Deus, eu não vou deixar você chegar perto do Puppy mais. Dog Day, por favor, posso ficar com o Puppy só por esta noite? Eu prometi aos fãs a reunião. Não, você vai lidar com eles. Dog Day! O Puppy não vai mais estar ao vivo. Ele é apenas uma criança, sabe? Vamos apenas relaxar e apoiá-lo de longe. Oh, eu sinto falta daquele garotinho. Queremos fotos do Puppy. Ei, pessoal, olha quem eu encontrei. É o Puppy! Afaste-se! Puppy! 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 Sério, vocês são loucos. Puppy! Eu amo você! Puppy! 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 Por favor, saia. Nós realmente precisamos de você. Pupi! Pupi! Espere! Onde está meu filho? Catnap! Catnap! Onde está o Pupi? Por que você está me perguntando? Ele está com você! Talvez ele esteja escondido na sua casa. Deixe-me verificar. Não, ele não está aqui. Provavelmente no parque. Tudo bem, vamos encontrá-lo. Pupi! Pupi! Vamos postar uma foto online e ver se alguém o viu. Sim, faça isso! Oh, merda! Olha! Olá a todos. Sentem falta da nossa estrelinha? Pupi, ele está comigo agora. Por que ele levou Pupi? Temos que recuperá-lo. Não. Vou levá-lo de volta para onde ele pertence. O Showbiz. Devolva meu filho! Não. Deixe-o ir! Não! Coaching! Devolva-me meu ganhador de dinheiro. Não tão rápido. Tome isso, Al. Desculpe, Pupi, por vendê-lo ao público. E desculpe, Dog Day. Não farei, não farei isso de novo. Eica! Este parque me dá arrepios. Sério, Catnap, por que você nos arrastou aqui? Bem, acabei de receber um Super SOS de Rambly. Ele precisa da nossa ajuda. Rambly! Caro Catnap, aqui é Rambly do Indigo Parque. Fui capturado por Liot, Lion e Molly McCall. Por favor, ligue o gerador de energia e encontre as algemas de bichos para entrar no parque e me resgatar. Melhor, Rambly. Oh, escrita típica de IA. Sem sentimentos algum. Hum, gerador de energia, algemas de bicho. E queres? Talvez esta sala tenha as coisas de que precisamos. Algema de bichos. Encontrei! Eu também. Agora vamos colocá-las! Acabei de encontrar o gerador de energia. Mas parece que está faltando uma engrenagem. É essa? Sim, é! Este lugar é radical! Vamos, Catnap! Vamos nos divertir! Chegando! O quê? Ei! Abra! Abra! O que há de errado? Estamos presos! O quê? Bem-vindo ao Índigo Park. Rambly? O Guaxinim? Como você está aqui? Você deveria estar sequestrado! Calma, cara! Eu sou apenas um clone do verdadeiro Rambly. Ele está preso em algum lugar entre o teatro e Jetstream Junction. Não se preocupe em ficar preso, no entanto... Uma vez que o verdadeiro Rambly estiver livre, vocês também estarão. Mas como podemos chegar lá? É por isso que estou aqui, para ser seu guia turístico. Quando você se perder, vou apontar na direção certa. Talvez devêssemos nos separar. Você e Dog Day podem ser uma equipe. Eu vou com o Kicking. Vamos fazer isso! Bem-vindo ao Teatro de Lloyd. Como você pode ver, é super extra, assim como ele. O que eu odeio. Hum... Não há nada aqui. Aqui, equipe! Vamos! Uau! Este lugar é enorme. E é uma bagunça. Talvez haja algumas coisas legais escondidas aqui. Eu ouvi dizer que os guaxinins adoram relaxar nesses lugares sujos. Eu posso te ouvir. Hã? Não entre em pânico. Use a aljama de bicho para espantar Lloyd. Certo! Me ajuda! Não está funcionando. Oh, Mer. Quer saber? Você consegue! Adeusinho! Cara, por que você está indo embora? Estou bem. Isso é ruim. Temos que encontrar Kicking e Bubba antes que eles se metam em algum problema. Esta é a Oficina Molly. Jetstream Junction. Ei, Rambly. Só estou me perguntando... Por que esses dois bandidos capturaram você? Desculpe. Eu sou apenas um clone de Iá. Então não tenho as memórias que o personagem real tem. Vocês ouviram isso? Para a plataforma de pulso! Onde estamos? Isso é... Estamos ferrados! Estamos absolutamente, positivamente ferrados! Como podemos escapar sem Rambly? Não se atreva a entrar em pânico, Chicken. Podemos resolver isso. Só... apenas espere. Oh, entendo. Eu só tenho que girar os cubos para combinar as formas e cores corretas. Kicking, vá lá e encontre pinturas das formas. Eles são a chave para abrir a porta. Lá dentro? Boba! Você não pode estar falando sério! E se... Há outro mons! Está bem... Eu vou! Ah, encontrei uma estrela azul! Ok, estrela azul! Há um círculo amarelo! Um triângulo verde e uma estrela vermelha! Ótimo trabalho, Kicking! Nós vamos entrar! Para dentro! E além! Kicking, olhe para isso! Uau! Por que tem uma cabeça do Rambly aqui? Pessoal, acabamos de ser perseguidos por um leão! De jeito nenhum! Fomos perseguidos por um papagaio louco! Pessoal, entrem na sala da equipe! Ei! Por que essa porta não está fechando? Rambly, ajude-nos! Desculpe a todos, eu sou tão inútil. Eu não posso fazer nada por... Dá minha boca! Eu sabia! Por quê? Eles são apenas... Robôs! Bem, bem, bem! Você descobriu! Se sim, terei que te contar tudo agora! Molly e Lloyd eram as estrelas do parque! Todo mundo os amava, mas eu e Salem... Bane, quem realmente nos notou? Então, eu tive uma ideia! Construímos versões de robôs que se pareciam exatamente com Molly e Lloyd! Então enviamos os robôs para atacar os visitantes, para que todos começassem a odiá-los! Meu plano funcionou perfeitamente e aqueles dois foram presos. Mas sem eles, o parque não era mais tão divertido. Poucas pessoas vieram visitar. Percebi que precisava de novos mascotes para me ajudar a reconstruir este parque incrível! É por isso que eu fingi aquele e-mail de socorro para atrair vocês aqui! Agora! Quem está pronto para sofrer uma lavagem cerebral? Quem está pronto para sofrer uma lavagem cerebral? Para... Sem... Krill! O que diabos está acontecendo, hein? Gente! Gente! Kratty! Por que você está fazendo isso? Deixe-os ir! Haha! De jeito nenhum! É uma ordem! Ordem? Mas de quem? Você sabe do que está falando? Uma ordem do meu chefe, Drew! Ha! Boa! Agora vá pegar os bichos sorridentes e o catnap para mim! Claro! O que está acontecendo, Kratty? Por que você está fazendo isso com seus amigos? Oh, meu Deus! Por que nosso filho ficou tão mal? Ah! Hahaha! Querida! Estamos juntos há tanto tempo! Como você se sente sobre nós termos um bebê? Juntos? Oh, amor! Você está me fazendo coragem! E nosso bebê seria super fofa! Eu sei, né? Ah! Olha a nossa pequena! Tão preciosa! Ah! Sabe de uma coisa? Que tal começarmos nossa própria pequena família? Ah! Eu estive esperando desde sempre que você pergunte isso! Uau! Aqui está! A máquina de fazer bebês! Oh, meu Deus! Estou um pouco nervosa! Não se preocupe, querida! Estamos praticando! Basta seguir o meu exemplo, tudo bem? Nossa, o bebê é tão fofo! Ela se parece com você! Então, qual vai ser o nome? O que acha de Crafty? Eu amo Crafty! Ah! Isso está prestes a ficar interessante! Olá, Katnab! Conheça a nossa pequena Crafty! Nossa, olha! Você ganhou uma nova amiga! Crafty, por que você fez isso? Haha! Oh, Crafty! Você é tão... Uh! Paz! Tchau! Ah! 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 Este deve ter sido mais um dos truques de Crafty. Não vou deixar isso de lado dessa vez. Olha como nossa filha está animada. Definitivamente uma animada. Ah, Catnap. O que está acontecendo? Eu preciso falar sobre a Crafty. Ela tentou matar os bichos sorridentes. Ah, as crianças podem ser tão travessas? Isso não é travessura! Isso é violência! Você precisa ensiná-la melhor ou eu vou matá-la! Coitadinha, ninguém te entende como nós. Tudo bem, querida. Faça o que quiser. Que diabos! É isso! Bom trabalho, Crafty. Espere, quem é esse? É Bulbolino entrando em cena? Eu sou o cérebro por trás de todas as travessuras de Crafty. Vocês estão gostando? O quê? Por que você fez isso com ela? Ela é apenas uma criança! Ah, por que não? Uli é o meu nome, lembra? Eu tenho que tirar o máximo proveito disso. Agora, Crafty, use sua caneta para acabar com Catnap. Rápido! Claro! Espere, caneta é para desenhar, não para matar, bebê. Vamos, Crafty. Você é uma boa garota. Sai! Não, 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 Crafty! Fique longe! Oh, meu! Isso é culpa minha! Tome isso! Crafty, eu ordeno que você... pegue... ele... Oh, meu Deus, o que você fez? Por que nossa filha faria algo assim? Querida, por favor, volte para nós. Mamãe sempre estará aqui para você. Tenha cuidado. Querida, acorde. Finalmente, os desejos de meu pai estão prestes a se tornar realidade. Crafty, quanto aos pequenos sorridentes, deixo-os para você lidar. Olha como nossa filha está animada. Definitivamente uma animada. Mamãe? Papai? Meu Deus, como a Senhora Delight fez isso com o Dog Day? Deveríamos só fugir daqui? Mas quando sairmos, quem vai nos ajudar? Ser pego novamente seria uma droga. Temos que tentar, não importa o que aconteça. Crafty, mostra o que você tem, vai! A gente conta com você, garota! Vamos nessa! Vou matar todos vocês! Party! Manda a brasa! Valeu, Catnap! Você salvou a gente de novo! Olha, se você não tem para onde ir, fica na minha casa. É seguro lá e eu vou poder cuidar de vocês. Espera, você quer nos adotar? Sim. Por que você está sendo gentil assim com a gente? Que estranho! Lar doce lá! Bom apetite, pessoal! Você não envenenou isso não, né? Hã? Por que eu faria isso? Deixa eu testar isso primeiro, vai! Tá limpo, pessoal! Vão em frente e... Dog Day, machucou a mão? Deixa eu fazer um curativo! Não se preocupa, Catnap! Cuido disso mais tarde! Vocês estão com... Medo de mim? Não dá pra confiar em ninguém hoje em dia! Dog Day, peraí! Gente, o Catnap não é ruim! Pela boca, Pig Gorda! Só porque alguém te dá comida não quer dizer que é bom, tá certo? Ah, Hoppy! Não fica triste, Catnap! O problema é que Dog Day já se machucou por confiar na pessoa errada antes! Ei! Não diz tudo pra ele! Smiling Critters! Estudantes travessos! Principalmente você, Catnap! Vou levar vocês de volta pra sala! Piggy! Desculpa por te dizer que você é um Piggy gordo! Sem problemas, Hoppy! É o que eu sou! Não se preocupa, Hoppy! Assim que Piggy terminar de comer, ela não se lembra de mais nada! Legal! Ah, então vocês estão aqui! Mais o quê? Pessoal? Ah! Todo mundo, corre! Espera por mim! Não vai ser fácil assim! Ou não! Cuidado! Ele estava tentando proteger a gente! Deveríamos ter confiado nele! É, temos que continuar com Catnap, mesmo que signifique contra a Senhora Delight! Agora, por conta própria, vamos ver o que podem fazer! Me larga! Me larga! Me larga! Tira as mãos sujas de mim! Ufa! Essa foi por pouco, hein? Catnap! Desculpa ter duvidado de você antes! Tudo bem! Contanto que estejam aqui por mim! Ser humano deve ser difícil, né? É, mas eles fazem isso por dinheiro! O que aconteceu? Tava interessante! Liga! 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 Sai daí, Hopi! Eu acho que eu sei o que fazer! Ótimo! Finalmente, Bubba tem algo útil daqueles livros! Ou talvez não! Desculpa, gente! É sério! A vida é tão chata quando não tem nada divertido pra assistir! Talvez tenham ficado sem ideias, então não podem fazer shows! Ok, então! Vamos trazer diversão! Sério? Mal posso esperar! O que tá rolando? Isso! Tá bem além da minha zona de conforto! Constrangedor! Pum! Sai do palco, cara! Tá chato! Ei, ei, ei! Vocês precisam de algo pra entretermos, né? Tipo uma estrela! Uau! O Kikin é tão legal! Eu tô animada! Esse show é melhor que o do Dog Day! Eu concordo! Hã! Talvez o Kikin seja tentando assumir o lugar do Dog Day! Não! O Kikin é um cara legal, ele nunca faria isso com seus amigos! Você não sabe o que não sabe! Olha só! Quem tá sendo rude aqui? É, Dog Day! Tá dando bobeira, hein? Eu sou um cão! Não um galo como você! Cês tão todos animados! Querem correr ou algo assim? Tá estressadinho? Tudo bem! Vamos correr! E não chore se perder! O que é que deu nele, hein? Ele é muito competitivo! Parece que você é o perdedor agora! É uma competição de corrida! Trapaceiro! Ele tá com medo de perder e fica fazendo isso! Mas... O Dog Day trapaceou o primeiro! Além disso, Kikin nem concordou em correr com ele! Não, 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 não! Não quero ouvir nada disso! Ropi, devolve minha maçã! Cara, por que fez isso? Au! Isso doeu demais! Pessoal, se acalma! Ok, pessoal! Sempre tem um jeito de resolver tudo! Kikin é tão legal! Ele só tá apenas tentando agradar todo mundo pra poder roubar o lugar do Dog Day mais fácil! Isso é inaceitável! E aí, Dog Day! Vou andar de skate hoje! Quer andar comigo? Ah, deixa eu pensar! Não dá atenção pra ele! Ele só tá planejando mexer com você ou te envergonhar na frente de todo mundo! Hum, eu... Vai nessa, cara! É uma chance de aprender alguns truques com ele! Você pode até ajudá-la a voltar pros trilhos! Dog Day! Vem comigo! Hum, é, sim! Claro! Legal! Vamos lá! Divirta-se, Dog Day! Anjo, você tá bagunçando tudo! Hoje eu vou mostrar pra você um pouco da minha raiva diabólica! Ah! Ah! Ei! O que tá rolando? Me deixa sair! Você tá mais forte que eu! Você sabe o que dizem! O bem sempre triunfa sobre o mal! Sério! Isso não é legal! Se isso continuar, o Dog Day vai estar em apuros! Ei! Me deixa sair! Olha! Tão no penhasco! Mas não, moça! Espero que fiquem bem! Esteja pronto para o desafio da sua vida! Meu Deus! Se eu errar agora, eu vou morrer! Relaxa! Lembra do que sempre dizem! O que não mata engorda! E se você morrer... Tem! Vai ser uma experiência! E quem é que precisa de experiência quando já tá morto? E além disso, cadê o do mal? Eu quero o conselho dele! Bem... Ele te deixou em paz! Esse anjo é muito ousado! Eu tenho que parar isso! Está pronto! Pronto! Ahm... Pronto? Pronto! Pare! Em nome do mal, ordeno que deixe o meu Dog Day em paz! Olha, Dog Day! Se você aceitar esse desafio, você vai morrer! Eu posso ver isso chegando! Então, é por isso que você sempre tentou me parar, né? Oh, isso é tão legal! Você tava lá cuidando de mim! Carra do do do! O que você tá fazendo, Dog Day? Falando contigo assim? Tá bom! Agora aprende! Uá! Não, 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 não! Espera aqui, Kim! Eu tô a caminho! Ei, se lembra do que eu te disse? Como líder dos Smiling Creators, eu não vou deixar ele se machucar! Pera, se nem sabe andar de skate! Por aqui, Kim Kim! Cuidado à frente! Oh, não! Isso é ruim! Isso é ruim! Isso é ruim! Eles estão caindo! Alguém tem que ajudá-los! Se eles morrerem, posso ter o primeiro pedaço? Valeu, Catnab! É, você salvou minha... vida! Enfim! Cara, essa foi intensa! Pura adrenalina! Vamos outra? É, talvez não! Quê? Tá com medinho? Ih, alá! Eu não sei como um cara legal como eu desafiou você! Hã? Ha, ha! Pupô! Pupô! Siree John! Como ousa sentar no meu trono real? Não é pra você, criatura de classe baixa! Quem é Sirindian? A partir desse momento, sou o Rei Sirin, governante do Jardim de Bambam! Ha, ha, ha! Você sabe por quê? A rainha visitou o clube de comédia? Hã? Ela queria um bobo da corte! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ai, irmão! Que piada horrível, cara! Ah, livre-se desse bobo da corte pra mim! Sim, senhor! Ups! Sem piadas do tio do pavê! Que traidor! Eu deveria ter matado você quando roubou meu cetro! Ei! Isso não foi o que aconteceu! Deixe-me contar a história real! Você se lembra de quando você era chefona dizendo a todo mundo o que fazer? Ah, é isso! Eu tô cansado! Quando foi que foi permitido que uma pessoa fosse o chefe de todos aqui? O Jardim de Bambam é sobre brincar juntos, não sobre como andar! Mas alguém por aqui tem algo que quer dizer? Não, não! Tá tudo ótimo! Ai, Jester! Estou meio entediada agora! Tem alguma piada? Ahm... Sim! É... Ahm... Qual a bebida favorita da rainha? Qual é? É... Chá real! Ahahahahaha! 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 Oh! Oh! Isso é ruim! Olha, eu não falei pra você não ficar rindo demais? Por que você não ouviu? Uh! Finalmente! A cirurgia foi um sucesso! Hã? Ei! Não toca nisso! Ei! Ei! Me devolve isso! Não é seu! Peguei! O cetro brilhante é meu! Ahahahahaha! Então perdi meu cetro esta manhã! E espera um minuto! Sai, Regian! Seu! Eu... Que eu? Não! Eu nunca pegaria seu cetro! Nunquinha! Traidor! Saia daqui! Ah! 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 A rainha Bouncilia é uma bruxa! Eu tenho que ensinar uma lição pra ela um dia! Quem é aquele? Ei! Aonde estão indo? Aliens? Então são os locais? Hum! Aham! Bom momento! Saudações, cidadãos de Ciri Gion! Sou do alto escalão do Jardim de Bambam! E eu tenho uma mensagem! Os invasores de cima podem atacar vocês sempre que quiserem! Ok! Mostra o que você tem! Ah! Mirem no centro, soldados! Ah! 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 Tá tentando me matar ou o quê? Chega! Vocês, soldados estúpidos, não conseguem manejar simples armas! Eu acho que é hora do meu último movimento! Minha vez de subir de nível! Ah! Limpem esse lugar direito, idiotas! Por que sempre temos que fazer isso? Fala baixo! Ou alguém vai ter que limpar as suas cinzas! O que tá rolando aqui? Seus dias de mandarem todos ao seu redor acabaram! Desiça do trono ou prepare-se para lutar! Vocês, lidem com esses traidores por mim! Certo, pessoal! Hora do duelo! Ah, é! Ei, mano! Onde você malha? Meu ex morreu! Me avisa se estiver livre! Ando de inúteis! Por que eu sempre tenho que fazer tudo? Vai para o inferno! Ah! Isso é tudo que tem? Tomem isso! Ei! Ah! Isso é o que você merece! Seus dias de terror acabaram! Adeus, rainha Bouncey Bouncey! Ai! Obrigado, amigo! Hoje não teria acontecido sem todo o seu trabalho duro! Soldado, tu! Você! Você arrumou pra mim! Tire as mãos da minha pedra, amigo! Cara, você realmente não é bom nisso! É melhor desistir agora, a menos que queira problemas! E você acha que eu vou entregar a minha pedra assim? Nah! Faz tudo parte do meu plano, cara! O que diabos está acontecendo aqui? O que diabos está acontecendo aqui? Ah, tão chato! Confira o poder do meu cetro! Cara, sério, não come! É, eu devia ter previsto isso! Mas não é nada demais! Consertar essa bagunça vai ser moleza! Pessoal, vamos levar esse cara pro hospital agora! Pode deixar, chefe! Ok, vamos colocar o show na estrada! Hora de um assírio de... Peraí! Você tem como salvar meu amigo? Ele tem que viver mesmo contando piadas ruins! Oh, quem deixou esse sapo entrar aqui? Ah, esquece! Só coloca ali na cama pra gente poder fazer nossas coisas! Espera, onde estamos? Oi, gatinha! Você tá relaxando na cidade de Sirijão, logo abaixo do Jardim de Bambam! Mas como acabamos aqui? Bem, o senhor Dadadu manipulou vocês pra atacar a gente, mas... Não se preocupa! Você tá segura aqui na cidade? Ahn... Eu não sei sobre isso! Fica de boa! Já tô arrasando na cidade há muito tempo e é bem legal aqui! Vamos fazer uma tour com você! Parece... Nada mal! E aí, pessoal! Vamos entrar nesse bar! Por que o espantalho ganhou um prêmio? Porque ele foi ótimo, hein? Ai! Bravo! 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 Oh, monstros ingênuos! Mais cedo ou mais tarde, todos vocês serão meus servos! Ei, pessoal! Ei! Ei! Espero que todos tenham um ótimo dia! Valeu, cara! Ei! Eu tô meio preocupada me perguntando sobre o Bambam. Ele tá bem? Calma, Bambaliana! Eu conheço o caminho de volta pro Jardim de Bambam! Sério? Então leva a gente lá! Estranho, né? Esse elevador não tá funcionando! Estranho! Eu usei ele pra chegar até aqui! Tudo bem, pessoal! Sem pânico! Vamos tentar subir escalando! Cuidado, Nabralina! Tá ficando difícil, cara! Já chega! Nabralina, você tá bem? Ei! Escutem! É muito perigoso lá em cima no Jardim de Bambam! Assim, ninguém sai de Sirigion sem ordens! Ficaremos presos aqui para sempre é o quê? Sirigion não tá fazendo nada de bom! Eu posso sentir isso! É! Agora é hora de investigar! Ele saiu! É nossa vez de agir! Ok, gente! Vamos encontrar umas pistas! Ei! Me desamarra, por favor! Ah, não! Esse é... Jumbo, Josh! Você ainda tá vivo? Ah! Ai, não! Fomos pegos! Ai, caramba! Olha só! É assim que você me retribui? Eu devia ter previsto isso! Em breve vocês serão meus servos assim que eu preparar o cetro! Agora peguem eles! Nabdalina! Xerife! Bobo! Me ajudem! Temos que resgatar o Jumbo Josh! Pode apostar que sim! Veja isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Eu consigo! Vamos, menina! Só se rende! Só mais um pouquinho! É! Consegui! Nós arrasamos! Oh, cara! Ah! 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 Pega leve, cara! Se lembra! Fui eu que trouxe você de volta! Não se atreva a mandar no Jumbo Josh! Tá certo, pessoal! Nesse acampamento, quem tá pronto pra uma boa e velha sessão de contação de histórias? Sobre o que que vai ser a história? É uma história muito famosa que só eu conheço! Até o Bubba Fent nem faz ideia! Que história é as que eu não conheço? Vai lá, Kiki! Desembucha! Sim, a gente quer ouvir! Tá certo! Jovem sem pessoal! Então, existe uma história sobre sete alunos em uma excursão! E eles se deparam com um monstro enorme e assustador no meio da floresta! Ah, cara! Sério? Isso é muito assustador! E o que acontece depois? Eles conseguem acabar com o monstro? Oi! Essa é a história! Depois do acampamento, no caminho de volta pra casa, os alunos sofrem um acidente terrível! O carro deles colide com uma grande árvore que bloqueia a estrada e quebra! Então, eles estão presos na floresta durante a noite! E quando a noite cai, o monstro começa a caçá-los! Um por um! Eles são sequestrados, abatidos! E o monstro come todos eles! Ai, caramba! Isso é selvagem! Então, eles tipo, sobreviveram? Relaxa, pessoal! É só uma história, não é não? A maioria das histórias de monstros é inventada só pra assustar as crianças, pra que se comportem! Tem um acidente assim, vai acontecer com a gente! De onde será que esse tronco gigante apareceu bloqueando a estrada? Espera um pouquinho, pessoal! Vocês perceberam uma coisa? Sete de nós! Acidente de carro! Encontrar um monstro! E ser comido! É como a história do Kiki! Não! Eu não quero morrer aqui! Qual é, meus aluninhos? É só uma história! Agora, me ajudem a dar um empurrãozinho nesse tronco e podemos continuar! A professora está certa! É só uma coincidência! Vamos todos arremessar e empurrar! Boa ideia! Ei! Por que não usamos uma alavanca pra assar essa coisa? Boa ideia, babá! Vamos lá, time! Vocês conseguem! Vocês conseguem! Conseguem! Viva! É, parece que não tem monstros por perto pra nos impedir! Hora de ir pra casa! Lá, doce lá! Espera um segundo! Que foi, professora? Bom, o ônibus quebrou! Fiquem aqui! Eu vou procurar ajuda! Dá, mas pera aí! Deixa nós ir junto! Deixa nós aqui, não! Ah, Kiken! Estamos bem no meio do nada! Não tem ninguém aqui pra te machucar! Cortei! Fique de olho em todo mundo, tá bom? Sim, senhora! Ai, tô congelando! Quando será que a senhorita Delight vai aparecer? Talvez a gente devesse ir pra floresta, montar um acampamento e acender uma fogueira! Mas a senhora Delight disse que a gente devia ficar aqui! Sabe, gente como você nos filmes acabam sendo comidas por monstros, viu? Os adultos nem sempre sabem o que é melhor, não! Sobreviver é a prioridade! Tudo bem! Vamos pra floresta, então! Vou liderar o caminho e mantê-los seguros! Mãe! Vamos nessa! Viva! Agora! Viva! Agora! Viva! Agora! Vamos usar isso aqui! Ei, esse é meu livro! Genial! Viva! Meu livro de bebê! Tudo bem! Agora vamos nos juntar e procurar mais comida e lenha! Parece bom! Olha! Tem uma vela! Au! Ai! Peggy! Você tá bem? Você também quer uma velan? Ah! Outro! Ah! Eco! Bom jeito! Olha! Tem um reato ali! Uau, legal! Tipo uma dádiva de Deus! Ah, essa água é tão refrescante! Que barulho é esse? Monstro! Espera, espera, espera! Não me deixa! Nossa, eles demoram tanto! Quando que vão chegar aqui, hein? E pra onde a Senhora Delight foi? Ela só, tipo, desapareceu! Gente, eu acho que acabei de ver o monstro! Para de brincadeira! Você, você precisa acreditar em mim! Mas que diabos é isso? Estavam falando de mim? Até mais tarde! Monstro! Ai, Deus do céu! Parece que o monstro da história é real! A gente viu! Vem na nossa cara! Espera, vocês viram também? O que a gente faz agora? A Senhora Delight disse que você tomou conta da gente, não é? Não se preocupem! Eu estou no comando aqui e farei o que for preciso pra mantê-los seguros! Vamos enfrentar aquele monstro! Mas como? Hum, e se a gente armar uma armadilha pra ele? Outra grande ideia, Babá! Vamos preparar uma armadilha! Vamos nessa! Que estranho! Pra onde aqueles caras foram? Eles ficaram por medo e fugiram? Foi isso? Peguei! Me solta! Vocês pegaram a pessoa errada! Desembucha! Como que isso é possível? Eu sou o Betty Bad, não o monstro! Eu só quero fazer amigos! Desculpa se eu te azudei, mas... É sério! Me deixa aí! Tu não é monstro, não? Ela parece estar falando a verdade! E é fofa também! Vamos libertá-la! Talvez a gente se precipitou! Obrigada, pessoal! Mas sem comida eu tô morrendo de fome! Ei! Essa maçã serve? Ah, você é uma gracinha! Gostaria que todos fossem legais assim! Ai, cara! Ela é adorável demais! Eu acho que tô me apaixonando! Ah! Ai, que coisa! Deixa ele em paz! Então, Betty Bad, onde você mora? É! E você tem uma casa! Senão, você pode ir pro Play Care com a gente! Sério! Vocês são incríveis! Tão gentis e legais! Muito obrigada, pessoal! Ah, ela tão doce! Que fofa! Quanto de animais idiotas! Bom, foi uma noite bem produtiva! Hora de ir! Lá, lá, lá! Ufa! Tive tanta sorte que encontrei um abrigo pra passar a noite! Tenho que avisar as crianças! Mas que coisa! Essa é a minha carona! Ei, para aí mesmo! Devolva meu ônibus! Bem-vindos a bordo da Smiling Airlines! Esse é o Capitão Kikin falando! Por favor, aperte o círculo que vamos voar e nos divertir! Bob, esse é bom vai ser! Ok! Eu tô com um pressentimento ruim sobre... Você sabe! Não diga essa palavra, Craft! Vai ficar tudo bem! No pior cenário, morreremos! Muito bem, piloto automático ligado! Hora de o Capitão fazer uma pausa pra um negocinho forte! Que barulho é esse? Meu Deus do céu! Ele está em direto falciando! Vamos lá, vamos lá! Não! Por que eu decidi quebrar agora, hein? Peraí! Aquele piloto frango aprendeu a voar com um livro de receita ou o quê? Eu falei pra gente ir de trem! Calma, calma! Vai ficar tudo bem! Peraí, o quê? Gente, vocês estão bem! Faz o quê? Eu devia ter percebido antes que frangos como você não sabem voar! Para de latir, ô cachorro idiota! O quê que é isso? Ai, meu Deus! É um monstro da floresta? Chegou a hora do frango kicken escorar as pernas! Não tenho medo, cidadãos! Tô aqui pra salvar o dia e caçar esses monstros! Smiley ora! Smiley ora? Parece legal, né, não? Significa vamos fazer isso, bichinhos sorridentes! Você acabou de inventar isso! Ninguém vai a lugar nenhum! Nós temos que ficar juntos pra... Cala a boca, seu medroso! A gente vai morrer de forma escaparada aqui! É, eu, kicken, capitão da Smiley Airlines, herói dos homens, vou caçar! Kicken, espere por mim! Eu quero caçar porcos também! Guau, 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 guau! Proqueira, peito! Ainda bem! Ok! Parece que temos um lar seguro agora! Hum, já faz um tempo! O esquadrão de caça ainda não voltou! Já poderiam ter sido devorados pelo monstro? Não, não vai ser tão ruim assim! Eu vou procurar na floresta! Não se preocupe, pessoal! Eu vou encontrá-lo! Velocidade máxima, bem! Ih-ho! Agora sim! Cortar, cortar! Tem que cortar esse porco o mais rápido possível pra manter essa carne agradável e macia! Não pode ir assim! Você vai estragar a carne! Ei, quero especialista aqui, hein! Quem pegou o porco fui eu! Vamos lá, kicken! Osa a Pig! Ela tem experiência com... Você sabe! Volta bem! Volta bem! Volta de lado! Hã? É isso! É o espírito do porco, voltando pra nos assombrar! Hã? 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 O frangote do Kicken deve ter morrido de medo! Conta aí, qual monstro fez isso com você, hein? O que é absurdo estar falando, ó? Eu... Eu já... Já matei o monstro, já! Até peguei um porco selvagem pro jantar! Uau! Dois pássaros com uma cajadada só, hein? Você é um herói, Kicken! É, eu também posso fazer isso! Mas depois da refeição, talvez! Tenho cogumelos! Kicken! Kicken! Onde você tá? Hã? Ah! Oh, Cadnett! Você me assustou! O que você tá fazendo aqui? Ah, tudo bem! Você tá sendo... Catnab! Enfim, você viu Kicken? Eu tô procurando por ele por todos os lados! Ah, bom... Obrigado de qualquer maneira! Talvez seja melhor eu voltar pro acampamento e verificar isso aí! Nham, 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 nham! Ah, não! Hum, tá tão gostoso! Gente, eu já olhei por aí e não tem... Peraí, o que tá acontecendo aqui? É um monstro. O quê? Você é um monstro. Irmãos e irmãs, peguem ela! O que vocês estão fazendo? Por favor! Ai, ai, Deus. Eu fiquei loucão. Pera, cadê a Bob? Alguém falou bombom? Acho que eu ouvi, Brownies. Ai, já tô com fome. Eu disse Bob! Olha aquelas pegadas sangrentas. É um monstro? Eu não acho que exista um monstro. Ai, Deus do céu! Pegar a Bob! Essas criaturas malignas! Pessoal, peguem suas armas! Vamos lutar pra ter nossa amada Bob de volta! Smal! 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 Obrigado.